E aí pessoas, bom, bem, estou revisitando hoje o gabinete Pichal Combo, vocês viram há um tempo atrás aqui no canal, eu peguei ele por cerca de R$150,00, foi um ótimo preço, hoje está mais caro, cerca de R$200,00 aí, mas é um gabinete muito bom, ainda assim, ele vem com a lateral toda em acrílico, só que tem um problema que ele não tem uma boa saída de ar, ele não tem um bom fluxo de ar, ainda mais porque ele não vem com nenhuma ventoinha. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou com a configuração com a RX 580, e essa placa de vídeo aqui, ela é muito quente, ela chega a cerca dos 83, 84 graus, e não adianta eu usar fechado, porque senão vai causar problema na minha configuração. Então, quando eu faço testes com essa configuração aqui, eu acabo deixando o gabinete aberto, para ter um pouco mais de fluxo de ar. Então, o que eu fiz? Eu comprei ventoinhas da Vinic, aqui, VX Gaming, pela Kabum, foram quatro que eu comprei, e elas foram ao todo R$63,00. O que eu vou fazer hoje, é fazer uma configuração aqui com esse gabinete, com esses ventoinhas aqui, para ver se eu consigo utilizá-lo fechado, sem superaquecer a placa de vídeo, que é o maior problema. Eu estou aqui com o Ryzen 5600 AF em overclock, mas ele não é o problema da configuração, o problema mesmo é a placa de vídeo, que está excedendo os 83 graus, com a temperatura muito elevada mesmo. Vocês sabem que ela é uma placa de vídeo quente, mas eu tento ficar com ela ali a menos de 80 graus. Então, agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do teste, e depois o vídeo da configuração do gabinete. Vamos lá, então. E pronto, está aqui o bichinho ligado. Vocês podem ver que só está o mesmo cooler da H-Max, e a RX 580 aqui, não tem mais nenhum cooler. Esse é o primeiro teste, sem cooler algum. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar a temperatura. E outra coisa, é aqui nas configurações da ND, acho que é bom mostrar. Vejam que está aí no final, 85% de rotação para 85 graus. E é basicamente a configuração que eu sempre uso, só que eu sempre uso aberto, né? Agora, dessa vez, vai ser fechado para mostrar para vocês como é que fica. E outra coisa, eu vou pegar aqui a temperatura inicial, já que está tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo primeiro. Está 24, 25 graus. Vai ficar um pouco mais difícil, mas vamos dar uma olhadinha aqui em 28. Como está por fora, não é uma edição muito exata, né? Mas só para vocês terem a noção, por enquanto, de como é que está o ar. Então, aqui está 24, 25. Tudo ele em torno dos 24 a 28 graus no máximo, né? Vamos ver se dá para ver alguma mudança por fora também. Eu sei que por dentro tem uma grande mudança, mas é um pouco difícil de mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui a demo do Resident Evil. Esses jogos da Capcom, eles são bem pesados em relação à placa de vídeo. Eles maltratam as placas mesmo. Está aberto agora o MSI e já está chegando aí aos 82 graus. O processador está tranquilo ainda, né? 44, mas a placa de vídeo está em 82. 100% de utilização. E não estou nem no jogo em si, né? Só estou aqui na tela inicial e ela já é muito pesada. 84 agora ali. Vamos ver como é que está por fora aqui, se já dá para ver uma mudança através do termômetro ou se é só mesmo falando para vocês. Ó, já aumentou aqui em cerca de 5 graus do que era antes, né? No máximo foi 26, está ali 31 agora. Vamos ver se eu vou conseguir alguma temperatura maior. Isso aqui é por fora, né? Está tudo mais alto mesmo. O que era esperado, só que com vidro e tudo mais. Então, não dá para saber direito quanto está aumentando aqui internamente a temperatura. Mas podem apostar que está muito alto mesmo. Eu não sei nem se eu consigo mostrar o calor que está saindo daqui. Ah, agora sim, ó. Isso aqui é bem importante. 40 graus aqui na parte de trás, saindo. Sem nenhum, exaustou. Está saindo aqui 40 graus. Bem, mas é isso. E acabei de iniciar, Demo. Ainda está ali, sei que é dos 84 graus. Acabei de iniciar ela. E agora eu vou tirar tudo e ainda colocar as oitoinhas para ver se dá alguma diferença ou se não tem jeito mesmo. Vamos dar uma olhadinha. E agora também fica com o barulho que está. Vamos ver se eu reduzo esse barulho, né? Vamos ver se eu reduzo esse barulho, né? Vamos ver se eu reduzo esse barulho, né? Acho que vocês conseguiram perceber o barulho aí. Algumas pessoas dizem que é frescura, mas à noite é meio ruim mesmo. Não posso falar que é frescura não, porque deixar esse barulho à noite é ruim de dormir. Até porque eu durmo aqui ao lado do computador. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Enfim, vou ali fazer meus testes. E aqui estou com o gabinete preparado, o pichal com ovo. Vou pegar aqui a ventoinha para mostrar melhor para vocês. É uma ventoinha bem bonita, bacana. Ela foi baratinha, então a gente não pode esperar tanto dela assim. E ela é alimentada através de moleques, quatro pinos. É um novo padrão. Eu preferia que fosse um pouco maior, para no caso daquela que vai ficar na parte de trás com o exaustor, vai ficar um pouco limitado o alcance dela até as outras. Mas está ok. E outra coisa do gabinete que eu nunca mostrei, é que essa parte aqui de baixo, ele tem essa aberturazinha, onde a gente vai puxar a frente dele para que ela saia. E aí a gente possa colocar os coolers. Eu nunca tinha mostrado isso, né? Eu não mostrei isso no vídeo de unboxing. E está aqui agora, você tem que fazer uma força que não é pouca, mas vai dar certo. E agora o que eu vou fazer é colocar as ventoinhas. Vou colocar três na frente e um atrás. Lembre-se que essas ventoinhas, elas têm umas setinhas. Então ela vai indicar para onde o ar frio vai ser jogado. Eu vou colocar três na frente jogando ar frio para dentro. E um atrás puxando o ar quente de dentro e jogando ele para fora. E esse é o chamado método Exaustor. Vou colocar tudo aqui no seu devido lugar. É um pouco demorado, então vou fazer o de sempre. Eu vou adiantar o procedimento aqui. Até porque vocês devem fazer isso aqui normalmente. Não tem nenhum mistério. Ela já vem até com a furação certa para você colocar sem problemas algum. E prontinho, está aqui já tudo conectado. Como vocês podem ver aqui na frente ficou bacana, bem bacana. E aqui atrás também, muito legal. Gostei desse design que ficou aqui com as ventoinhas. E vou levar agora ao meu quarto para fazer os testes e ver se deu certo. Vamos lá. E aqui pessoas, está depois de montado. Vocês podem ver, três ventoinhas na frente. Um atrás. Mudei até a cor da memória RAM para ficar igual com o das ventoinhas. Só não tem como mudar do cooler mesmo. Mas tem um probleminha. Vou deixar vocês ouvirem aqui. A ventoinha do meio está fazendo um barulho estranho. Ela está batendo, né? Só ela mesmo. O resto das outras ventoinhas eu já testei. Cada uma delas é silenciosa. É sem problema nenhum. Mas essa ventoinha do meio está com problema mesmo. Ela fica com esse barulhinho aí. Que é bem chato, por sinal. Mas vou deixar assim por enquanto. Vamos ver aqui como é que vai se sair. Iniciou a demo. Vamos dar uma olhadinha. A fan já. Aumentou a velocidade. Está chegando aos 80 graus. Está a 78. Bem, eu também não vi uma grande diferença assim da temperatura. Antes tinha chegado aos 84, 85 sem nada. E eu vi chegando ali a 82, 83. Então, não fez muita diferença mesmo. Mesmo essa quantidade de coolers. Ainda assim, a temperatura ficou muito alta. A do processador está em 40 ali. Então, está um pouco melhor. Mas a da placa de vídeo está chegando aos 82, por aí. Demora um pouquinho mais. Mas vai chegar sim. Vou deixar aqui. Mostrar para vocês. Não vi realmente uma grande diferença. Agora, internamente, tem, né? Vocês podem ver que a temperatura interna está menor. Aqui atrás, saindo o ar quente. Que está saindo de dentro. Antes estava cerca de 40, né? Agora está cerca de 36. Deu uma minimizada na temperatura interna do gabinete. Mas não fez muito além disso. Infelizmente, a placa de vídeo mesmo é muito quente. Talvez na RTX faça mais do que fez na RX. É, por enquanto é isso mesmo. Ainda vou tentar ver se eu consigo resolver o problema da ventoinha lá. Porque eu estava fazendo barulho. Então, não deu muito certo mesmo mudando. Colocando essas ventoinhas aqui. Ainda assim, não deu muito certo para a placa de vídeo. Agora está chegando ali aos 82 graus, como eu havia dito. Então, é isso, pessoas. Não deu muito certo esse experimento. Mas, nos vemos na próxima. Vou tentar arrumar essa ventoinha. E depois, vamos ver se com a RTX dá uma melhorada. E é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau.